Pessoal, fala sobre duas notícias aqui, né? Primeiro que o ministro Paulo Guedes, depois aí de quase um ano de pandemia, chegou à incrível conclusão de que é preciso uma campanha de vacinação em massa pra gente retomar a economia. AVA, é mesmo? Meu Deus do céu, ele teve ali uma iluminação. Alguém, por favor, nomeie o Paulo Guedes pra diretoria ali da Organização Mundial da Saúde, pra Secretaria-Geral da ONU, porque esse senhor, depois de todo esse tempo, finalmente chegou à conclusão que é só com uma campanha de vacinação em massa que a gente consegue retomar a economia e não gerando suspeita em cima de uma vacina que passou por todos os testes e que já tá sendo aplicada no mundo todo e que só não está sendo mais aplicada no Brasil por incompetência do governo federal e por mesquinharia política de Jair Bolsonaro, que preferiu rivalizar com o Instituto Butantan só porque não é o Instituto Federal, do que apoiar a vacina que estava mais avançada no seu desenvolvimento, né? Então, essa é a primeira notícia que nós vamos comentar. A outra que nós vamos falar também é sobre um estudo da GV que mostrou como o Brasil poderia crescer 8%. 8%! Quanto tempo que a gente não vê um número parecido com esse em termos de crescimento econômico? Quanto a economia brasileira poderia crescer 8% neste ano de 2021? Mas, antes, claro, você vai se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações e compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas. Muito bem! Primeira declaração, primeiro, né? Mais uma palestra do Paulo Guedes, depois de ficar intocado durante praticamente a pandemia toda, né? Primeiro, em março, pra vocês que não se lembram, em março, Paulo Guedes veio aqui no Congresso Nacional, chamou a gente pra conversar aqui na Comissão de Constituição e Justiça, tava aí o Paulo Guedes, tava aí vários deputados aí da base do governo e ele disse o seguinte, março já, hein? Pandemia já comendo solta, a gente já vendo o corpo sendo ensacado na Itália. Me dá 5 bilhões de reais, essas foram as palavras do ministro Paulo Guedes, me dá 5 bilhões de reais que eu resolvo essa pandemia. A gente gastou 700 bilhões, 700 bilhões, e contando ainda, né? Sem falar que o governo negligenciou o investimento pra vacina do Butantan, só tá investindo agora, começando a executar o orçamento agora, que sentiu que a população não caiu no papo furado do presidente, de que é pra tomar cloroquina, é tratamento precoce, e que vacina chinesa é pra implantar tipo comunista, ou que vai te dar uma doença pior do que o coronavírus, sendo que a própria vacina é o coronavírus enfraquecido. Esse é o primeiro ponto, né? Ele que falava que ia resolver a pandemia com 5 bilhões, mergulhou, né? Não apareceu no ano passado todo, ressurgiu agora, falando que só uma campanha de vacinação em massa retoma a economia. Oh, é mesmo, né? Agora, além de dizer isso, fingindo que o seu presidente, o seu chefe, né? De quem ele é capacho, de quem ele é lambibotas, tava boicotando e sabotando, discursando contra a vacina o tempo todo, né? Fingindo que nada disso aconteceu. Para além disso... Para além disso, ainda soltou mais uma mentira, mais uma das suas palestrinhas, dizendo, né, claro, o velho discurso de que a gente precisa focar agora nas reformas pra reconstrução do país, que só as reformas depois da vacinação em massa podem dar continuidade pro crescimento do país, e que, essa parte é verdade, eu concordo, todo mundo concorda, é uma obviedade como dizer que o sol nasce e se põe todo dia. Agora, a mentira vem aqui, quando ele diz que todas as reformas já estão no Congresso Nacional e que cabe ao Congresso Nacional promover as reformas pro país voltar pros trilhos. Querendo tirar todo o peso da responsabilidade das próprias costas. Primeiro, é mentira que as reformas estão aqui. O governo não mandou até agora a reforma tributária. Cadê a reforma tributária que não mandou? Mandou um terço de reforma, com uma parte da reforma que já tava aqui, que era unificação de tributo federal. Isso aqui já tava no Congresso há muito tempo, Paulo Guedes. Cadê os dois terços de reforma que o governo tá enrolando dois anos pra mandar, né? E ainda na mesma entrevista diz que só tá enrolando pra mandar porque é contra aumento de imposto. Fala, bom, peraí, é tão difícil assim pensar numa reforma tributária que só simplifique o nosso sistema sem ter de aumentar a carga tributária? Por isso que você fica falando sempre de CPMF? É esse o grande desafio? Que você quer colocar CPMF? Bolsonaro sabe que é impopular? E aí ninguém consegue mandar reforma porque vocês ficam brigando entre si? E o país afundando? E você jogando a responsabilidade do Congresso Nacional? Mais do que isso. Reforma administrativa que você mandou é um lixo. Pode pegar de volta e mandar outra. Reforma administrativa sem judiciário sem ministério público sem legislativo reforma administrativa sem efeito pra já ou seja você manda uma reforma primeiro que transforma praticamente tudo em cargo comissionado uma das coisas que a população mais repudia é você ter cabide de emprego é você ficar nomeando todo mundo de cargo comissionado sem critério técnico sem saber cargo comissionado é importante precisa existir agora transformar a base do funcionalismo público em cargo comissionado por que uma faxineira precisa ser cargo comissionado? por que precisa ser nomeação política? por que um chefe de gabinete eu entendo que precisa ser um cargo comissionado? é óbvio não tem um concurso que as pessoas estudam pra saber se adequar o perfil do líder político de um gabinete de um ministério do presidente da república agora por que uma faxineira um porteiro que trabalha numa instituição pública não pode prestar um concurso e precisa ser um cargo comissionado sem estabilidade como que é a reforma do ministro Paulo Guedes então pode pegar de volta que não mexe com nada de quem tá hoje no poder de quem hoje tá usufrindo desses privilégios não acaba com o super salário e não mexe com nada então se for pra aprovar essa reforma é melhor não aprovar nada você acha que realmente a aprovação dessa reforma de mexer em estabilidade na base do funcionalismo sem cortar privilégio nenhum do topo vai trazer alguma confiança algum investimento pro país isso é uma mentira deslavada então tudo isso não mandou reforma a única que mandou é um lixo e ainda que tivesse mandado boas reformas não é só a responsabilidade do parlamento aprovar não existe casa civil e existe uma secretaria pra cada ministério fazer acompanhamento de atividade parlamentar e articulação política pra aprovar papel de aprovar a matéria do governo se não não precisava de casa civil quem é o ministro da casa civil hoje? anda na rua e pergunta ninguém sabe porque não existe articulação a única articulação política que você tem no governo Bolsonaro é loteamento de cargo pro centrão isso tem de monte mais de bilhão inclusive com o mapeamento que a MBL continua fazendo no centrômetro agora de resto não tem articulação pra nada dessa palestrinha do Paulo Guedes vamos partir pra outra notícia que você fala pouquinho agora vamos pra notícia boa crescimento 8% como é que a gente faz pra fazer o crescimento de 8% muito bem teve um estudo aí acho que foi de um professor da Fundação Getúlio Vargas que publicou mostrando que se o Brasil conseguir vacinar 70% da população até o fim do primeiro semestre pode crescer 8% qual que é a má e a péssima notícia? devido né ministro Paulo Guedes Pazuello Bolsonaro a incompetência a negligência e a mesquinharia política com o governo do estado de São Paulo por parte de Jair Bolsonaro nós não vamos conseguir fazer essa vacinação até o primeiro semestre de 70% da população a gente tá falando aí ainda deixar os 30% mais jovens de fora mais do que isso hoje a expectativa otimista do governo é vacinar 70% da população até o final do ano ou seja, vai o ano que vem com 30% da população ainda não vacinada mais de 40 milhões de pessoas ainda sem vacina no início do ano que vem em 2022 a projeção caso a gente tenha 70% de vacinação até o final do ano é de crescimento de 0,5% uma diferença de 7,5% que a gente teria se a gente tivesse promovido uma campanha de vacinação nacional decente se o governo Bolsonaro tivesse investido durante o ano passado e não só agora no Instituto Butantan essa é a diferença de 7,5% que a gente vai deixar de crescer por causa da incompetência e da negligência e ainda tem gente que acha que não ah não, vamos deixar esse governo aí mais um pouco pra ver se resolve não, vamos focar na reforma pra ver se resolve 1, que reforma que não mandou? 2, e a reforma administrativa que é melhor não ter mandado nada? 3, e a articulação que não existe pra aprovar reforma só existe pra brindar filho de vagabundo quadrilheiro corrupto? pois é imagine o que a gente pode 8% tudo bem que parte disso é efeito estatístico porque é 8% em relação ao ano passado agora, crescer meio é cair porque nem o efeito estatístico tem crescer meio a gente tá pior pior no pós-pandemia do que a gente tava em 2019 se a gente já tivesse todas as doses da vacina agulha e seringa o governo tivesse planejado como já sabia que teria que se planejar 6 meses antes o governo sabia e não fez nada e por falar em saber e não fazer nada também recebemos aqui a notícia de que tanto a ONU quanto o governo americano ofereceram já há mais de 2 semanas aviões pra transportar oxigênio pra Manaus e o governo federal ainda não respondeu não é que disse não, não precisa não é que fez uma análise técnica e viu que era inviável tá sentado em cima disso há 2 semanas e ainda tem gente que acha não, vamos deixar o governo lá vamos focar em reforma não sei o que não manda reforma a reforma que manda é uma porcaria não articula aprovação de reforma só articula blindagem pra filho de vagabundo corrupto e quadrilheiro pra quadrilha familiar de Jair Bolsonaro e ainda tem gente esperando sentado em si ONU tá oferecendo o avião toma, usa de graça os Estados Unidos estão oferecendo toma, usa de graça em nome de boas relações diplomáticas e o governo Bolsonaro tá sentado em cima desse pedido há 2 semanas você realmente ainda acha que tem alguma condição de continuar com esse governo você realmente ainda acha que é crescimento de 8% que a gente poderia ter 8% não precisaria de auxílio não precisaria de nada era emprego era renda era gente tendo dignidade de sustentar a família com o próprio trabalho que não vai ter porque não vai ter vacina não vai ter vacina pra 70% pra daqui até até metade do ano e não vai ter vacina pra 70% pra daqui até o final do ano essa projeção de 0,5% é se a gente tiver 70% da população vacinada até o final do ano o governo Bolsonaro não duvido que vir o ano a gente ainda não tenha isso o que traz um cenário ainda pior que é a gente saindo destruído da pandemia dívida crescendo PIB caindo não nominalmente mas em termos reais porque crescer 0,5% é a maior coisa que cair inflação juros subindo e gente precisando de auxílio emergencial se a gente tivesse vacina ninguém ia precisar de auxílio emergencial a gente não precisaria nem ter essa discussão dentro do Congresso Nacional porque ia ter emprego e renda pras pessoas a gente ia estar em crescimento num crescimento melhor do que a gente esperava pra 2020 sem pandemia só pegando o impulso da retomada do mundo que tá se vacinando e que o ministro Paulo Guedes cita Israel de exemplo Israel tá aí 60% dos casos diminuindo aí uma diminuição de 60% na hospitalização depois do início da campanha de vacinação ele cita como exemplo e de fato Israel é um exemplo na campanha de vacinação de um líder de direita que tá conduzindo bem a pandemia até agora aqui não aqui tem um cara que fica falando que é vacina chinesa e fica xingando o governador de calcinha apertada em vez de focar em vacina porra eu tô um pouco belixando o tamanho da calça do dólar pelo amor de Deus dólar que se lá dólar não vai ganhar mais nenhuma eleição pra nada olha a rejeição dele e o presidente da república ainda fica tratando como se ele fosse um grande adversário elevando o dólar de patamar esse cara tá ameaçando minha presidência da república pelo amor de Deus o dólar não ganha no estado de São Paulo vai ganhar no resto do país pra presidente pelo amor de Deus se tivesse uma semana a mais de eleição março França ganhava e o presidente da república no meio da pandemia preocupado com o tamanho da calça do governador do estado e gente ainda achando que é isso aí é mito e o Bolsonaro aqui tomando chup com a Glaze Hoffman pra acertar o apoio pra presidência do senado que os dois vão apoiar o mesmo e você aí otário apoiando o governo de graça e aí e aí Se inscreva no canal.